Atlete F9 da Jackson Pessoal, essa isca é realmente fantástica Eu usei, já peguei uns dois secundariazinhos nela Nada uma barbaridade Ah, coloquei anzóis caju número 4 Esse é o caju vermelho Pessoal, muita gente está tendo dúvida Algumas pessoas estão desesperadas que não conseguem encontrar esse anzol Talvez tenha o link dele Então dá uma olhada aí na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado Porque pode ser que tenha o link lá para você conseguir comprar esses anzóis Se tiver disponível, o link vai estar lá Muita gente está comprando preto no desespero Não façam isso O preto não tem a mesma resistência do vermelho Certo? Eu não sou patrocinado, então eu posso falar aqui para vocês Vá no vermelho Evite o caju black Porque não tem essa mesma qualidade aqui Certo? Então vamos agora conhecer os nados dessa isca Vamos começar pelo Ratlin Bem barulhenta Para o tamanho dela, para uma isca tão discreta Apesar dos 9 centímetros Ela é bem pouco volumosa A gente vai ver A gente vai ver aqui agora como é que ficou A flutuação dela Com esses anzóis Então aqui Está flutuando Certo? Então os anzóis ficaram com um peso Adequado Então vamos ver ali Veja que ela flutua rápido Então eu consigo fazer chamadinha com essa isca Agora Certo? Imagina aí na água salobra Lá no mangue Vou bater bem fraquinho Batei mais forte agora Certo? Então chamadinha dela aí Relativamente discreta Olha o nado errático Bem legal de trabalhar Viu pessoal? Levezinha Uma delícia Abre bastante o nado Estou com uma vara de 12 libras Recomendo Uma varinha nessa categoria 12 ou 14 Vai ficar ótimo Dependendo da vara de 10 Mais parrudinha Também deve funcionar direito Acho que ela vai ficar leve Para uma vara de 16, 17 libras Depende do modelo também Se você tiver com uma de ação lenta Média para lenta Moderada para lenta Vamos usar a palavra Moderada Que é melhor do que falar ação média Para não confundir com categoria Então A vara moderada Mesmo de 17 Deve arremessar bem Vamos agora Recolhimento contínuo Aqui Estou trazendo bem lentinho E ela está nadando Nado bem bonitinho Bem discreto Certo Bem bacana Agora vamos acelerar um pouquinho Manteve a estabilidade Vou fazer uma previsão aqui Se eu puxar rapidão Ela vai perder a estabilidade Perde mesmo Não tem jeito A barbela é muito pequenininha Agora vamos ver aqui A morte súbita Um cabelou aqui Que beleza Então assim Ela tem estabilidade Em velocidades Baixas e médias Mas se você acelerar muito Você vai perder O nado Por causa da barbela Que é pequenininha Da mesma forma Se você for fazer Morte súbita Precisa ser De uma maneira Mais delicada Olha ali Recomendo que seja Também com toques Mais curtinhos Como se fosse O meio termo Entre aquela morte súbita Tradicional E o E o trabalho Errático Certo? Ó Tá ok? Então De morte súbita Meia boca E a velocidade Também dela É limitada Não dá para acelerar Muito Por causa da barbela A barbela dela É um cisco Olha isso Parece uma unha De um gato É bem pequenininha Olha aqui O tamanho dela Certo? Então deixa aí nos comentários O que você achou Se inscreva no canal Envie esse vídeo Para os seus amigos Que vão gostar Um abraço E até a próxima isca E até a próxima isca E até a próxima isca E até a próxima isca